Ele sempre dizia, quem anda devagar, sempre chega lá. Amor, não brinca com isso, por favor. Sua atitude vale mais do que mil palavras. Mude o trânsito mudando você. Detran RN, Governo do Estado. Não fala tanto assim, isoladamente, mas eu queria que você falasse da importância de Igor Leite no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo. Igor Leite? O Igor, ele sempre foi muito decisivo para a gente, em todos os aspectos. Talvez a maioria das pessoas observem o Leite só com a bola no pé, só na bola parada, mas eu vejo também sem a bola, ele é muito dedicado taticamente, principalmente no que se diz respeito a fechar a linha, marcar, combater. Ele tem uma leitura do que a gente chama de press muito grande. Quando se perde a bola, ele é um dos primeiros que toma a iniciativa para tentar recuperar ela o mais rápido possível. E voltou a ser o Igor decisivo, que todos esperam e todos enxergam nele a possibilidade de sempre nos ajudar e definir os jogos. E o primeiro tempo ele foi bem incisivo. Foi o Igor Leite que o credenciou a estar aqui no ABC. Foi o Igor Leite que credenciou a ser o titular e vestir a caniza número 10 no ABC. Então, assim como ele e todos os outros também, não posso você pedir para falar só dele, mas eu não posso deixar de enaltecer o meu grupo. O meu grupo ele voltou, ele reconquistou a confiança, reconquistou a autoestima, tanto nossa como da torcida. Eu acho que ganha uma credibilidade muito grande perante vocês da imprensa também. Voltou a ser o ABC competitivo que era antes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto